Presidente, senhores deputados, servidores da casa, público em geral, venho aqui, senhor presidente, celebrar a parceria entre o governo do Estado e o governo federal, já gerando mais frutos para o povo pernambucano. Foi publicado no Diário Oficial de ontem o convênio do MDR com o governo do Estado no novo parque para a contenção das barragens Panelas 2, no município de Cupira, que tem como obtenção, como objetivo maior, a contenção de cheias nos rios Piranji, Una e Panelas, mas, sem dúvida alguma, também vem ajudar e muito no abastecimento d'água de Panelas, Cupira e Lagoa dos Gatos. Essa obra que é tão falada desde 2010. Então, a governadora Raquel Leira tira do papel onde tenha executado apenas 50% e esperamos que essas obras sejam iniciadas ainda este ano, até o final do ano, para que possa trazer mais segurança e mais água para cada população que lá reside. Aproveitando, por falar das barragens, da barragem Panelas 2, falamos também que tem a Barragem Gatos, que é no município de Lagoa dos Gatos, onde vem também atender as contenções nos municípios de Berna de Maria, Água Preta, Palmares e Barreiros. Uma obra que foi executada apenas 20%, mas que até novembro deste ano estará sendo soltada a licitação, com início previsto para janeiro. Por fim, senhor presidente, temos as barragens de Garapéba e São Benedito do Sul, o senhor conhece muito bem, que vem atender os municípios, além de São Benedito, Jaqueira, Catende, Palmares, Água Preta e Barreiros. Além da barragem, da conclusão também da barragem de Barra de Guabiraba, que venha beneficiar Barra de Guabiraba, Cortês e Sirinhaém. São essas obras que foram incluídas no novo PAC, graças à articulação da nossa governadora Raquel Lira, juntamente com o governo federal. Esperamos, assim, com essas ações, a população da Mata Sul não venha mais sofrer com essas enchentes, além também, obviamente, de melhorar no abastecimento d'água dessas localidades. Muito obrigado, senhor presidente. Ordem.